Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto de lei complementar de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que altera a lei que regulamentou o Fundo Soberano do Estado. A proposta cria a possibilidade dos recursos do fundo serem utilizados em parcerias público-privadas e parcerias entre entes públicos, que sejam rentáveis para o Estado. E os rendimentos destas ações poderão custear o Plano Previdenciário do Rio Previdência. O objetivo é reduzir a dependência previdenciária dos recursos dos royalties de petróleo. O texto aprovado segue para análise do governador. Unidades hospitalares de emergência do Estado deverão oferecer workshop de capacitação aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastres ambientais. Pelo menos 60% do número total de funcionários deverão comparecer ao evento de capacitação. O estabelecimento que não cumprir a norma poderá receber multa. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue para análise do governador. A primeira área que é mobilizada após o enfrentamento do desastre pela Defesa Civil, sem dúvida nenhuma, essa é a área da saúde. Então, sobretudo nessas áreas onde há, lamentavelmente, um histórico de desastres ambientais, é preciso que a rede de saúde desses municípios e dessas regiões estejam ambientadas com o tema e estejam preparadas para responder de forma rápida e efetiva às demandas que chegam à área da saúde nesses casos. Já o deputado Atila Nunes apresentou proposta para estender os benefícios do Programa de Diagnóstico e Tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH, às pessoas com Transtorno Desafiador Opositivo, o TDO. Esse transtorno tem como padrão recorrente o comportamento negativista, desobediente e hostil com figuras de autoridade, como pais e professores. O programa de diagnóstico proporciona aos beneficiados atendimento escolar especializado, medicamentos e tratamento nas redes públicas de saúde. O texto aprovado segue para análise do governador. Na primeira sessão extraordinária do dia, foi votado o projeto do Poder Judiciário para regulamentar as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária do quadro único de pessoal do órgão. O texto especifica as disposições gerais da carreira, como ingresso, cargos em comissão e funções gratificadas, remunerações, licença-prêmio, adicional de qualificação, entre outras atribuições. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. Empresas em recuperação judicial podem ter normas para parcelamento de débitos fiscais alteradas. A proposta do presidente da LERD, deputado André Siciliano, vincula o parcelamento à manutenção de empregos. De acordo com o projeto, o parcelamento dos débitos poderá ser solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda após a aceitação do pedido de recuperação judicial. A empresa deve especificar os débitos que pretende incluir no parcelamento e o número de parcelas, que será limitado a 84 vezes. Essas informações devem vir acompanhadas do número atualizado de empregados, que devem ser mantidos durante todo o parcelamento das dívidas. Ao ser aceito o pedido de parcelamento, a empresa terá a obrigação de pagar imediatamente a primeira parcela. O deputado explica que a medida possibilita a reestruturação de empresas e fortalece a fazenda estadual. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, síndicos de condomínios e proprietários de imóveis residenciais ou não, deverão comunicar à delegacia da região a existência de câmeras de vídeo no estabelecimento que monitorem vias públicas. A comunicação deverá ser realizada pelo proprietário, locatário ou representante legal, sendo obrigatória a indicação do endereço do local da câmara, o tempo de armazenagem das imagens captadas e gravadas e o nome da empresa que administra o serviço, se houver. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Se um condomínio, uma loja, um estabelecimento médico tem algum tipo de câmera de controle de imagens que comunique à polícia, imediatamente a polícia já vai saber, diante daquele fato, saber quais são os locais onde há a presença de câmeras, imediatamente pedir as imagens para contribuir com o esclarecimento do fato. Na segunda sessão extraordinária foi votada a proposta do governo para alterar um artigo da lei que criou o SuperRJ, programa que dá até R$ 300 de auxílio para pessoas com renda familiar de no máximo meio salário mínimo ou que perderam emprego durante a pandemia. O projeto estabelece uma recarga de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos a estabelecimentos credenciados através do meio digital ou o pagamento de um valor equivalente a esse botijão de 13 quilos aos usuários de gás encanado. O valor será acreditado por qualquer meio digital a critério do órgão pagador. O projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. O governo entende que a possibilidade de dar ao cidadão a recarga, efetivamente, o botijão é melhor, mais seguro, porque não haverá em outra situação desvio de recurso e outra finalidade. O dinheiro seria específico para isso, mas pode não ser usado. A recarga não. A recarga é direta, vai direto para o cidadão. O botijão vai direto para a casa do cidadão. É um direito e vai aumentar a possibilidade também de ele usar esse recurso para outro serviço dentro da sua casa. Empresas e consórcios estabelecidos ou que venham a se estabelecer no Estado com projetos de usina de geração de energia elétrica e que tenham sido vencedores dos leilões ocorridos em 2022 e 2023, podem contar com o regime tributário diferenciado, já estabelecido por lei no Estado em 2021. Para ter acesso ao benefício, a empresa também deve apresentar licença prévia ambiental. As empresas terão isenção nas operações de compra de gás natural produzido nacionalmente e que será utilizada no processo de geração de energia da termoelétrica. O projeto do presidente da casa, deputado André Siciliano, recebeu seis emendas e retorna às comissões. O Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas pode ser implementado na Rede de Ensino Pública e Privada do Estado. O documento, elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014, tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O programa nas escolas deverá pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas, os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos, além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares. O projeto, da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo, recebeu duas emendas e retornou para análise das comissões. O deputado Carlos Augusto propõe uma alteração na lei que trata da reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio. A proposta quer que o limite constitucional remuneratório dos servidores da corporação seja aplicado com a exclusão da remuneração de cargos em comissão. Ou seja, cargos comissionados não serão computados para o teto dos policiais civis. Segundo o parlamentar, a medida busca isonomia entre as forças de segurança pública, já que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já contam com este benefício. O texto recebeu duas emendas e retornou para análise das comissões. Uma política estadual de turismo pode ser instituída no Rio. A medida foi enviada à Assembleia através de uma mensagem do governo, que também determina a criação do Observatório do Turismo Fluminense, instituição de pesquisa que tem como objetivo o monitoramento em rede da atividade turística no Estado, o incentivo à inovação, à inteligência de mercado e o fomento à pesquisa acadêmica no setor. A política, segundo o texto, deverá obedecer os princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização, inclusão produtiva, prevenção cultural, ambiental e do desenvolvimento socioeconômico sustentável. A medida recebeu 57 emendas e saiu de pauta. Presidente da Comissão de Turismo na LERJ, a deputada Alana Passos, pretende realizar uma audiência pública para ouvir os entes envolvidos antes do projeto voltar à discussão em plenário. Eu só quero mesmo poder formular e fazer uma audiência pública com todo o trade para que eles possam ser escutados e aí sim, tanto a Comissão de Turismo como a Comissão de Constituição e Justiça, podermos analisar essas emendas, porque só eu fiz 17 emendas e sei que outros deputados também entraram, mas tudo na intenção de melhorar o projeto, não de atrapalhar e beneficiar quem realmente está lá na ponta da linha e precisando tanto. Na quarta sessão extraordinária, os deputados também votaram proposta que altera um artigo da lei que trata do auxílio-transporte do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O benefício que é depositado em contra-cheque e calculado a partir da diferença entre os gastos do servidor e o desconto de 6% com base em 22 dias úteis deverá ser corrigido anualmente pelo Índice Inflacionário IPCA do ano anterior. O projeto dos deputados Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e o deputado Rodrigo Bacelar foi aprovado, segue para sanção ou veto do governador. Benefícios fiscais concedidos ao setor atacadista podem valer até a 2032. A determinação foi proposta pelo deputado Márcio Pacheco. A medida propõe que as alíquotas de ICMS que envolvam operações internas por estabelecimentos atacadistas sejam de 7% nos produtos que compõem a cesta básica e de 12% para os demais produtos. A norma também garante dois tipos de incentivos. O crédito presumido das operações de saídas interestaduais e o diferimento de ICMS, que é a postergação do recolhimento do imposto para a tributação no destino onde forem exploradas as atividades econômicas. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Há uma preocupação muito grande de incentivar os setores que precisam ampliar a empregabilidade e dar a melhor qualidade de vida para o cidadão fluminense. Eu entendo o benefício fiscal e o governo também entende nesse sentido e é por essa razão que nós votamos agora o benefício fiscal para o setor atacadista. A gente quer ampliar a possibilidade de que haja um melhor serviço para a população, melhores preços e, obviamente, um atendimento ainda melhor para o povo fluminense. Também foi votado o projeto que autoriza o governo a realizar convênio com instituições públicas e privadas de ensino superior para que estudantes façam estágio supervisionado de psicologia e serviço social em unidades prisionais e unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e sai agora para análise do governador. No caso do sistema penitenciário, esse apoio vai ser ainda maior. Vai ser um apoio às famílias, na regularização de documentos, na questão de trazer os profissionais do ramo do direito, o estagiário de direito, que vai poder ajudar a buscar os documentos para juntar nos processos de progressão de pena, a questão do atendimento psicológico às famílias que comparecem ao sistema penitenciário. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser bom para os profissionais da área do direito, da psicologia e da assistência social, mas também vai, sem dúvida nenhuma, melhorar o atendimento dado pelo sistema penitenciário. As operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes, no atendimento presencial, em lojas próprias ou franqueadas, todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. Estabelecimentos comerciais da zona central da cidade do Rio podem ser beneficiados com uma redução de ICMS para 12%, além de terem zerada a alíquota do imposto nas contas de luz, água e gás. A proposta cria o Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro, um selo para empreendimentos com mais de 40 anos e autoriza linha de crédito para microempresas da região. O projeto do deputado Alexandre Freitas autoriza a concessão de uma linha de crédito vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AG Rio, no valor de até R$ 480 milhões, com taxa de juros zero, carência de 12 meses para o primeiro pagamento e prazo total de 84 meses. O projeto aprovado segue para análise do governador. O projeto inicial tratava de uma redução para 12% da alíquota e o próprio governo viu a necessidade de uma medida mais efetiva, mais solidária com os empreendedores aqui do centro e trouxe uma possibilidade de a gente alcançar uma alíquota de 4%, ou seja, tenho certeza que isso aí é o começo de uma nova recuperação do centro da cidade. Acredito que vai atrair diversos empreendedores e a gente consegue ver uma luz no fim do túnel diante de tantas omissões e ações ruins do poder público, seja do município, seja do Estado, mas que agora a gente vê uma nova sensibilidade, aliás, a gente vê, na verdade, uma sensibilidade com o centro do Rio de Janeiro e que vai permitir o centro do Rio voltar até aquele charme todo, aquela punjança econômica que a gente conhece de tempos atrás. A criação de um protocolo de atendimento às vítimas de racismo também foi votada pelos parlamentares. Denominado de Protocolo Durval Teófilo, uma alusão ao morador de São Gonçalo, morto a tiros no portão de casa ao ser confundido com um assaltante pelo vizinho sargento da Marinha. A medida traz uma série de direitos que serão assegurados às vítimas e seus familiares, como um atendimento individualizado, assistência por profissionais de saúde e assistência social, entre outros. O projeto de autoria do deputado Carlos Mink, Mônica Francisco e Renata Souza recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Isso surgiu de uma audiência pública que estava a família do Durval, que foi assassinado em São Gonçalo por um sargento da Marinha que disse que o confundiu com o bandido, e estava também a família do Iago, que foi assassinado em Niterói. A gente viu que as famílias ficavam desassistidas, então nós propusemos uma série de procedimentos, um projeto em conjunto com as deputadas Mônica Francisco e Renata Souza, para atender imediatamente a família, os órfãos, a mulher, não esperar um ano, dois anos, simplificar, desburocratizar, garantir apoio material, em suma, fazer com que a família não sofra, além da perda injusta de um ente querido, ainda seja penalizada por ficar anos sem nenhuma assistência do Estado. Esse é o protocolo do Durval. O Estado precisa se responsabilizar. Uma pessoa negra tem três vezes mais chances, segundo o IBGE, três vezes mais chances de ser morta de forma violenta do que uma pessoa branca. Então isso é o Estado brasileiro que precisa responder, e o Estado do Rio de Janeiro tem mostrado nesses últimos períodos, quer dizer, há 30 anos a política é assim, mas nos últimos períodos o aumento da letalidade, principalmente das pessoas negras. Então um projeto como esse é fundamental para a dignidade e para salvar vidas. Tchau, 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 tchau.